Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o PathTalk. Hoje entrevistaremos o professor Amaro Pereira, economista e doutor em planejamento de energia pela COPUFRJ. Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar essa entrevista. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço a oportunidade de dividir um pouco aí do nosso trabalho com vocês. Muito bacana, professor. A gente vai ter bastante coisa para conversar hoje, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você e depois a gente entraria em todos os nossos assuntos e as novidades que a gente tem para esse PathTalk. Com certeza. Então, eu sou economista e eu tenho mestrado e doutorado em planejamento energético pela COPUFRJ e eu também tive uma experiência trabalhando na empresa de pesquisa energética. Então, passei um tempo conhecendo até mais de perto o planejamento energético que é feito pelo governo. E logo em seguida eu fiz concurso para o FRJ, para o programa de planejamento energético, exatamente onde eu consegui o meu doutorado e passei a ser professor onde a gente precisa de uma agenda de pesquisa. E é dessa agenda de pesquisa que eu vou falar um pouco aí com vocês. legal. Então, já aproveitando o gancho, eu queria que você me explicasse o objetivo que a gente está aqui hoje, que é para falar do Sim Renova. Explica para a gente como surgiu a ideia desse evento. Então, o Sim Renova nasceu exatamente dessa minha busca por temas de pesquisa científica. E trocando ideia com alguns colegas, em particular com a engenheira Leontina Pinto, então ela falou muito da questão da transição energética. Bom, isso era 2011 e era um assunto que estava começando a crescer porque vários países eles estavam investindo em fontes renováveis de energia, ou como a gente diz, em novas fontes renováveis de energia. E a gente pode citar como exemplo a solar fotovoltaica e a energia eólica. E são fontes que têm uma característica particular, que é a dependência das condições climáticas. Então, por causa disso, ela tem aquela variabilidade em função, no caso da solar, da irradiação solar e, no caso da eólica, das condições do vento. Isso traz algumas complexidades, alguns desafios para essa transição energética, para uma economia de baixo carbono. E dentre as soluções estão o uso de baterias, o uso de redes inteligentes, o uso de uma série de tecnologias ou uma série de formas de gestão energética, para dar conta dessa complexidade e absorver bem essas novas fontes renováveis de energia. Então, dessa discussão, ela sugeriu, bom, por que você não organiza um seminário em que você pode trazer especialistas do setor e aí começam a discutir as novas questões que estão surgindo e aí essa pode ser, digamos, a sua fonte para construir uma agenda de pesquisa. Bacana! Então, exatamente esse ponto que, para nós, do Path to 100 é extremamente relevante. Qual o objetivo que foi buscado com esse intuito? Porque essa agenda de pesquisa é extremamente sincrônica com os objetivos do Path to 100, não é mesmo? Então, com certeza. Então, olha só, o objetivo foi basicamente trazer especialistas do setor para discutir soluções para a transição para uma economia de baixo carbono. E, bom, para contextualizar onde entra também o Path to 100, na primeira, no primeiro seminário, na primeira edição do Sim Renova, eu tinha conseguido algum recurso na Faperge, né? Que é o nosso fundo de amparo à pesquisa aqui do estado do Rio de Janeiro, só que o valor que eles estavam propondo não era suficiente. E aí, em conversas com o Gabriel Cavados, né? Que é gerente de projetos de energia aí da Varticila, ele falou, olha, bom, nós da Varticila aqui também estamos à procura dessas soluções, até porque a Varticila é uma empresa fabricante de geradores e de geradores que podem contribuir para essa transição energética, quer dizer, geradores que podem ser parte da solução dessa transição energética. Então, dado o interesse da Varticila, eles financiaram algo que faltava para esse seminário e, na verdade, todas as outras edições foram financiadas também pela Varticila, que foi bastante importante para a gente. E esse objetivo nosso, nos seminários, coincidiam, como você mencionou, com os objetivos da iniciativa Path to 100, porque eles também unem, digamos, a comunidade de cientistas e de especialistas, né? Que estão também propondo soluções para essa transição para uma economia de baixo carbono, ou esse caminho para uma economia 100% renovável. Então, basicamente, é esse o objetivo e que coincide, como você falou. Exato. E quanto tempo tem esse relacionamento aí do primeiro SimRenova, desse primeiro investimento até os dias de hoje? Quantas edições? Bom, o primeiro foi em 2012. Isso é bastante tempo. E agora, este ano, nós teremos a nossa sexta edição, porque o SimRenova acontece a cada dois anos. E mesmo em 2020, durante, digamos, o auge da pandemia, a gente conseguiu organizar um SimRenova totalmente online. Totalmente online. E isso foi até interessante, porque deu a possibilidade até de convidar profissionais de outros países. Foi bem interessante. É verdade. E qual seria o público-alvo? Porque você falou de unir os experts que estão estudando essa transição energética. Mas a quem se endereça esse SimRenova? Isso é interessante, porque a minha ideia inicial era para o público acadêmico, até também para os próprios alunos de pós-graduação se inspirarem nas discussões que eram feitas. Só que, como a gente trazia especialistas de várias áreas, inclusive do governo, de empresas, de fabricantes mesmo, de equipamentos, então, de diferentes áreas, como a gente convidava esses especialistas para dar palestras, Então, eles mesmos já divulgavam o seminário e traziam pessoas que possivelmente estariam interessadas no tema. E, assim, em uma determinada época, porque o estado do Rio de Janeiro viveu uma euforia da economia do petróleo, e, logo em seguida, a gente teve bastante problemas e muita gente deixou de trabalhar na área e estava também interessada em investir em fontes renováveis. Então, muita gente vinha me procurar durante esses eventos, durante os seminários, e falava, olha, estou saindo da área de petróleo, estou querendo conhecer mais sobre fontes renováveis, mas eu acho que o seu seminário é bem interessante. E aí eu procurei adaptar também o seminário para poder atender a esse público também. Então, assim, investidores, inclusive, têm participado desses seminários também. Você chegou a mencionar o evento passado da Sim Renova que nós tivemos, que teve a participação, inclusive, de outros países. Então, eu queria que você desse uma pincelada de quais foram os resultados obtidos, porque eu sei que, além dessa sinergia com outros países, a gente tem uma coisinha muito bacana, que é um livro, né, professor? Exatamente, exatamente. Bom, eu posso resumir alguns resultados importantes do Sim Renova? Claro. Porque, como eu tinha mencionado no início, a ideia era ter uma agenda de pesquisa, né? Então, com esses seminários, eu consegui me aproximar de alguns centros de pesquisa, alguns laboratórios, aqui no Brasil e no exterior também. Então, eu posso setar, dentro daqui da COPE mesmo, tem o Centro Clima, que faz estudos sobre mudanças climáticas, né? Então, a gente desenvolvia em parceria tecnologias, né? Que poderiam, que podem contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Também, aqui na COPE, tem um laboratório chamado Labirintos, que eles trabalham muito com inovação tecnológica, e aí foi bem interessante, porque a gente conseguiu fazer um mapeamento de todas as startups no Brasil que desenvolvem tecnologias limpas. Esse foi um trabalho bem interessante que a gente fez em colaboração. Mais recentemente, também, um outro laboratório que se chama Lente, em que a gente analisou uma expansão em larga escala de baterias, de baterias conectadas com plantas fotovoltaicas de larga escala. Esse foi um trabalho bem interessante que a gente fez também com eles. E também, um outro centro de pesquisa que chama Mimas, na UF, que a gente já vem colaborando há algum tempo, e agora a gente conseguiu uma parceria com o Instituto Nacional Tecnológico na Índia, e também a Universidade de Tomsk, na Rússia. E a gente está desenvolvendo estudos sobre aproveitamento energético de resíduos. Um trabalho também bem interessante que a gente está conseguindo desenvolver. E aí, fruto também dos resultados que a gente obteve no trabalho, que a gente conseguiu também contribuir para o Pest to 100. E dessas discussões surgiu a possibilidade, a ideia de publicar o livro, até porque nos seminários os palestrantes falam sobre temas que estão na fronteira do conhecimento. Então, foi até bem fácil convidá-los para contribuir com um capítulo do livro. Então, esse livro é uma coletânea de artigos e são efetivamente artigos de estudos que apresentam resultados de estudos que estão na fronteira do conhecimento mesmo. E a maioria deles, dos autores, deram palestra em algum momento ou em alguma edição do Sim Renova. E também tem até alguns dos meus alunos que também aproveitaram do trabalho deles para contribuir. Uma outra coisa interessante que surgiu dessas colaborações foi também a aproximação da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha que eles tinham a licença de um curso que é oferecido, de um curso de pós-graduação que é oferecido na Europa que chama o curso de gestão sustentável de energia. Então, dado o nosso perfil na área de energia, a gente conseguiu construir um curso... Quer dizer, na verdade, a gente teve que adaptar o curso que existia lá na Europa. E, como eu tinha te falado, muita gente vinha me procurar para conhecer mais sobre as fontes renováveis, também sobre redes inteligentes, todas essas novas tecnologias. E eram pessoas que estavam saindo do setor de petróleo, como eu tinha mencionado, e que estavam interessadas em investir. E muita gente me perguntava, bom, você não conhece nenhum curso de fontes renováveis? E, efetivamente, eu não conhecia, mas eu propus para a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha de, além desse curso de gestão energética, a gente fazer um curso de gestão de fontes renováveis. O nome do curso é GENRI. E está lá, os dois cursos estão lá também, com bastante procura, o que é bem legal também. É um dos resultados desses seminários. Que bacana, toda essa capacitação para que as pessoas tenham mais acesso e mais conhecimento, estudo e possibilidade de acelerar, que esse também é o objetivo do Path to 100, é acelerar essa descarbonização e que a gente esteja num sistema com rede 100% renovável. E aí eu queria que a gente encerrasse, eu sei que a gente vai ter o Sem Renova agora, dia 21 de junho. E eu queria que você desse um spoiler da agenda. E eu sei que vai ter também o lançamento desse livro, que eu quero o meu. É, olha, esse ano o nosso seminário vai acontecer na sede da Firjan, que fica na Graça Aranha, número 1, aqui no centro do Rio de Janeiro. E a gente vai ter um número de painéis um pouco reduzido, que é para dar espaço também para o lançamento do nosso livro. E dentre os nossos painéis a gente vai ter um que vai discutir redes inteligentes e também a gestão energética. Então o painel é recursos energéticos distribuídos, então vai ter uma palestrante falando das redes inteligentes e um outro palestrante falando da gestão energética. Em seguida, a gente vai ter uma palestra sobre microredes, que também é uma solução tecnológica que tem crescido bastante nos últimos anos. E a gente vai ter um palestrante falando, dois palestrantes falando deste mesmo tema. Um mais focado com a questão tecnológica, outro mais focado com as soluções em termos de gestão, porque normalmente a microrede compõe diferentes tecnologias. E finalmente a gente vai ter um terceiro painel falando de gestão, desculpa, de geração flexível de energia, que é exatamente o tipo de geração que complementa a intermitência das novas fontes renováveis. Então esse é até o papel importante que a Barticilla desempenha no desenvolvimento desse tipo de tecnologia, desse tipo de geradores. Exato, e eu já posso adiantar que o nosso colega e também integrante do Path to 100, Gabriel Cavados, vai ser um dos palestrantes. Então tem toda a chance de ser muito bacana, só porque ele vai estar lá. Com certeza. Com certeza. Ele já teve oportunidade também de dar outras palestras, ele foi sempre brilhante, sempre brilhante. Eu não posso falar nada porque eu sou partidária. Não, eu também sou suspeito porque eu sou o orientador do Gabriel, então ele está fazendo uma tese de doutorado e a tese está ficando muito boa. Ah, bacana, hein? Gabriel, olha só o recado do professor. Professor Amaro, a gente está nos nossos minutos finais, e eu queria te perguntar alguma consideração final que a gente não pode deixar de falar para os espectadores e principalmente para eles anotarem na agenda dia 21 do 6, o dia do evento e lançamento do livro? Tá, olha, as outras edições que a gente fez, com exceção da de 2020, que aí foi online, a gente sempre fez na UFRJ, nos auditórios da UFRJ. E dessa vez, a gente está fazendo na UFRJ, e isso também passa uma mensagem interessante, porque mostra que a indústria está interessada também nesse tema. Então, como vai acontecer na UFRJ, também está sendo divulgado lá, a gente vai ter também o presidente do Conselho de Energia Elétrica da UFRJ participando do evento, e isso vai atrair empresários do Estado, então vai dar uma dinâmica até um pouco diferente da que a gente está acostumado nas edições, a gente estava acostumado nas edições anteriores. Então, está tomando um rumo bem interessante. Então, acho que vale a pena ver como vai ficar essa nova edição aí do Sim Renova. É verdade, vai ficar realmente muito, muito boa, cheia de conteúdo bacana, na vanguarda da transição energética. Professor Amaro, muitíssimo obrigada pela participação, boa sorte no evento, já sei que vai ser um sucesso e a gente vai colher muitos bons frutos sobre o resultado. Mais um, mais um Sim Renova. Muito obrigado, e eu conto também com a sua participação lá. Estarei lá. Obrigada. E você, achou interessante esse conteúdo? Siga nossas redes sociais. Vamos juntos construir um futuro com energia 100% renovável. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto